Olá meus amigos, hoje pra vocês essa receita de um pão de milho com alguns ingredientes maravilhosos uma receita low carb e olha a textura desse pãozinho pra você comer e rechear com o que você tiver na sua casa a minha opção de hoje é com queijo, venham conhecer essa receita em um liquidificador nós vamos colocar duas colheres de sopa de milho, bem cheia uma colher de sopa de farelo de aveia uma colher de sobremesa de farinha de linhaça dourada uma colher de sopa de leite em pó, pode ser desnatado uma colher de chá de extrato de baunilha uma colher de chá de xilitol, que é o açúcar, você pode usar o esteve ou o que você preferir dois ovos inteiros agora é só bater bem em um liquidificador para que fique uma mistura bem homogênea, vamos lá bom gente, essa é a consistência certa depois de batido agora vamos colocar uma colherzinha de chá de fermento coloca o fermento, uma colherzinha de chá e aí você já vai misturar delicadamente vamos colocar a temperatura do fogão em fogo baixo começou a aquecer, colocamos uma frigideira, essa minha é bem pequenininha e aí já colocamos aqui um fiozinho de óleo de coco aí você vem com papel toalha ou com um brushzinho exatamente como esse para você espalhar bem, deixar sua frigideira bem meladinha e aquecendo por um minuto agora vamos colocar aqui na frigideira o que acabamos de bater no liquidificador olha só gente, depois de colocar toda a massinha do nosso pão aqui nós vamos tampar, deixar sempre em fogo baixo e deixar cozinhando lentamente passado alguns minutinhos você já vai sentindo um cheirinho bem gostoso olha só gente, ele vai ficando douradinho por baixo, então já podemos virar olha é muito importante fazer essa receita em uma panelinha assim, antiaderente ou colocar mesmo óleo de coco para não grudar e às vezes acaba grudando vamos virar a receita olha o nosso pãozinho como está lindo ele está bem douradinho, gente, tocando nele ele é muito fofinho agora não precisa tampar porque já está bem cozido por dentro é só esperar ficar pronto por baixo também, suavemente dourado em poucos minutinhos e sempre em fogo baixo o nosso pãozinho já está pronto, gente, esse douradinho lindo que ele fica é por conta também da linhaça dourada, fica maravilhoso além de ser bem fofinho, olha só, por baixo ele também já está pronto agora vamos fazer a montagem, a montagem você come como quiser se quiser somente assim para tomar um cafezinho está ótimo eu vou cortar ao meio e vou colocar queijo e você pode rechear com o que você tiver na sua casa gente, olha só, o nosso pãozinho está pronto, está muito quente olha a fofura dessa massa vale a pena comer, é uma receita low carb se você fizer exatamente com os mesmos ingredientes que eu fiz agora vamos fazer a montagem de um sanduíche simples de queijo receita boa é assim, de um pãozinho bem feito olha só, bem recheado com muito queijo agora eu vou fazer aqui uma mordida, vou cortar um pedacinho para mostrar para vocês de pertinho como vale a pena fazer esse pãozinho em casa e olha só, é um lanchinho prático para todo mundo comer e fica realmente uma delícia vamos uma mordida? humm meus amigos, pensem em uma receitinha boa que pão fofinho conheçam, façam em suas casas porque vocês vão se apaixonar um beijo humm e até a próxima tchau pessoal tchau